Música Autoridades trabalham para identificar as vítimas do avião que caiu em Vinhedo. Até agora, já foram liberados oito dos 62 corpos. E você vai ver também. O drama de quem perdeu familiares no voo da VoIPES. E ela segue no aguardo de encontrar a Alice. O Ministério Público investiga 31 perfis falsos que estão usando a tragédia com o avião para aplicar golpes. Ex-ministro Delfi Neto morre em São Paulo aos 86 anos. E ainda, o balanço da participação brasileira nos Jogos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. O Instituto Médico Legal de São Paulo trabalha para identificar as vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior do estado. E matou 62 pessoas. Até o momento, oito corpos foram liberados. Segundo os membros da Defesa Civil de São Paulo, neste momento está sendo feito o cruzamento de dados para reconhecimento dos mortos. E afirmam que não deve demorar tanto. Mais de 50 famílias das vítimas foram recebidas no Instituto Oscar Freire, que está localizado perto do IML, na Zona Oeste de São Paulo. Nesses atendimentos, os familiares das vítimas forneceram dados que ajudam no trabalho dos peritos. Além de material biológico, já foram coletados os DNAs de mais de 20 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel, no Paraná. As equipes da Defesa Civil de cada estado auxiliam no atendimento. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo. E um dos corpos liberados foi o do piloto do avião, Danilo Santos Romano. Ele foi sepultado hoje à tarde no cemitério da Penha, na Zona Leste de São Paulo. Romano tinha 10 anos de experiência como piloto. E para falar mais sobre esse assunto que é tão técnico, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o delegado Maurício Freire, ele que é diretor do Instituto de Identificação. Boa tarde, doutor Maurício. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito boa tarde, Cleber. Boa tarde a todos que nos acompanham aí na RIT TV. É um prazer estar com vocês novamente. E doutor, primeiro, como eu disse, é um assunto muito técnico. Então, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem como é feita essa identificação. Bom, inicialmente, como se trata de um evento fechado, ou seja, um acidente aéreo, onde a gente tem a totalidade dos passageiros que estavam ali, fica mais fácil de trabalhar no sentido de que a gente solicita a todos os institutos de identificação do Brasil aquelas planilhas. Quando você tira uma carteira de identidade, você faz uma ficha de identificação civil e apõe ali as impressões digitais dos 10 dedos. Então, nós já solicitamos de início dessas 62 pessoas as planilhas que ficam aguardando a coleta de verdade dos corpos das vítimas fatais. Quando o IML nos envia ou quando nós coletamos essas impressões digitais, a gente faz o confronto para saber a quem pertence essa impressão digital. Um acidente, claro, o estrago é muito grande, os corpos são muito prejudicados. E quais são, então, as maiores dificuldades para fazer essa identificação? Bom, no caso de um acidente aéreo, como que houve, onde há a carbonização dos corpos, onde há um incêndio muito grande, fica mais difícil porque há um prejuízo nessa impressão digital. Mas, mesmo assim, a gente trabalha sempre num acidente como esse com protocolos, nós temos um protocolo de identificação em vítimas, no caso de um desastre, de um acidente em massa, que seguem padrões internacionais. São padrões aí da Cruz Vermelha, do FBI, enfim, de organismos internacionais. Então, a gente seguindo este protocolo, a gente já consegue, de algumas pessoas imediatamente, você viu aí que no caso já tem oito pessoas liberadas, nós conseguimos uma boa impressão digital. Os demais, a gente faz um tratamento dessas impressões coletadas no nosso laboratório de necropapiloscopia. E aí a gente vai fazer um tratamento aí das camadas de derme, epiderme, para coletar uma impressão digital e aí sim fazer esse confronto. Então, a maior dificuldade nossa é a carbonização, dependendo da quantidade de queimadura que tem esse corpo. Quando não há isso, fica de uma maneira mais fácil essa identificação. O senhor falou dos padrões internacionais e eu também li hoje, até a nossa reportagem também traz isso, que os familiares estão cedendo, está vendo a coleta de material genético para ajudar nessa identificação. O trabalho que é feito hoje, especialmente aí no estado de São Paulo, é referência até internacional? É usado o que há de mais moderno nessa tecnologia, doutor? Com certeza, com certeza. Infelizmente, São Paulo, com os números gigantescos que tem, também não fica a parte das catástrofes. Nós já tivemos aí outros acidentes aéreos. No ano passado, o problema em São Sebastião. Então, São Paulo vem procurando desenvolver já há bastante tempo protocolos, seguindo protocolos, fazendo treinamento, uma cooperação interagências, o que é muito importante. Nenhum órgão, nenhuma instituição, num grande acidente, consegue trabalhar sozinha. Nós temos uma integração muito grande com a Polícia Federal, com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, enfim, os demais institutos de identificação que se prontificaram rapidamente a nos enviar essas fichas. Então, é uma força-tarefa nisso. E a gente segue justamente esses protocolos internacionais. O primeiro momento é a impressão digital. Quando se esgotam todas as maneiras de, pela impressão digital, identificar essa pessoa, nós passamos à arcada dentária e depois ao DNA. Como a gente já tem identificadas as vítimas que estavam lá, os familiares já estão cedendo material genético para que haja maior velocidade. Quanto mais rápido a gente conseguir identificar essas pessoas e poder liberar para os entes, para os familiares, esses entes queridos, melhor será o nosso trabalho. O senhor falou em velocidade e a gente já noticiou que foram oito corpos liberados. Qual é a sua projeção? Quando todos os corpos devem ser liberados e o trabalho concluído? Veja bem, isso é muito difícil de precisar uma data. O que é mais importante que a velocidade, nesse caso, é que a gente consiga, cientificamente, seguindo protocolos internacionais, enfim, identificar com certeza absoluta aquelas pessoas. Então, isso depende muito do estado que os corpos chegaram, do estado de carbonização, dessa velocidade que a gente consiga de muitos parentes. Às vezes tem uma prótese, tem, enfim, arcada dentária, consegue do dentista lá uma panorâmica da arcada dentária, enfim, da quantidade de material que possa ser coletado para entrar no caso da comparação genética pelo DNA. Mas a gente procura fazer isso com a máxima velocidade possível, mas mais importante que isso, é a certeza absoluta da identificação desse ente querido das pessoas. Está certo, então. Nós acabamos de conversar com o delegado Maurício Freire, ele que é diretor do Instituto de Identificação. Doutor, quero lhe agradecer mais uma vez pela atenção e também dar parabéns aí por esse trabalho tão preciso. Claro, a dor das famílias é grande e quanto mais rápido vocês conseguem trabalhar, dar essa resposta, pelo menos esse processo tão doloroso é concluído, não é, doutor? Exatamente, aí fica também de toda a nossa equipe a solidariedade a esses parentes, enfim, podem ter certeza que trabalhamos com o maior carinho possível dentro da ciência para que a gente, o mais rápido possível, possa minimizar um dano tão grande que as famílias recebem com um acidente como esse. Mais uma vez, muito obrigado e grande abraço, doutor. Obrigado, um abraço a todos. Olha só, ainda falando das vítimas, hoje à tarde nós conversamos com o Daniel Máximo e ele é padrinho da menina Liz. Ela tinha três anos e meio, quase quatro, e foi uma das vítimas desse acidente. Ele, numa conversa muito emocionante, falou um pouco desse momento que ele está vivendo agora, não só ele, como a família. Vamos conferir. Infelizmente, ainda não encontraram nada da Liz. Fizeram a coleta do material genético, através da Adriana, para poder identificar, mas hoje de manhã eu falei com ela, ela disse que ainda não encontraram nada. Minutos antes de eu falar com vocês, ela me passou a informação de que encontraram, identificaram o corpo do Rafael, o pai da Liz. E ela segue no aguardo de encontrar a Liz. A última vez que eu estive com ela foi um almoço de família, num sábado. Ontem ainda eu falei que eu estava tão indeciso se eu ia, se eu não ia. E ainda bem que eu fui, porque foi a última vez que eu peguei ela no colo. Foi a minha última foto com ela. Ela estava tão amorosa e ela queria colo. Foi a última vez que eu tive contato físico com ela. E infelizmente fui eu quem dei a notícia para a Adriana sem saber, porque como ela trabalha na área de jornalismo, na TV, na hora que eu recebi a notícia eu mandei para ela para que ela apurasse as informações e como foi em Cascavel, só não imaginava que a Liz estaria lá, que era justamente o voo da Liz. Foi a primeira vez que eles estariam voando juntos. E era para ser um momento alegre, um momento feliz, um momento de viagem, um momento de reencontro, um momento de viver mais um dia dos pais. Seria o terceiro dia dos pais, dela e dele. E é inacreditável saber que um momento que era para ser tão alegre, tão feliz, tão memorável, acabar, terminar dessa maneira. A dor da Adriana hoje é a dor, é o sofrimento, que é o maior medo de todas as mães. Eu falei diversas vezes, falei, a dor dela não é a mesma que a minha. A minha não chega a 1% da dela. E de qualquer outra pessoa, eu acho que só quem entenderia isso é quem já passou e quem é mãe. Tem toda a razão, a gente aproveita... Eu imagino que a minha amiga deve estar passando. E ainda tem toda a questão do voltar para casa, a hora que ela... Realmente cair na real, porque tem momentos de situação que a gente vive... A gente enfrenta... Eu não sei de onde ela tira tanta força, mas eu busco entender que é o instinto de mãe que mantém ela em pé. Eu mando mensagem para ela, eu falo, amiga, você comeu? Tomou água? Você conseguiu dormir? É impossível não, mas... Ela também precisa estar bem. Eu sei que isso vai demorar, vai demorar para passar. Não vai passar. É só o tempo mesmo para poder minimizar essa dor. Mas, Sará, jamais. Por que com ela? Por que agora? Por que nesse momento? Por que ela tinha que estar lá? Tem toda a parte, a gente pensa, a questão técnica, a questão do tempo, situações e as condições da aeronave, o porquê que era latã e porquê que a Voipés foi operar. Aí vem o sentimento, por que que deixei ir? E aproveitem o momento. Aproveitem a vida. Eu que tirei de lição. Mais uma vez, e aprendizado disso, é não deixar passar pequenos momentos. Tem um áudio da Liz, dia desse almoço, ela pediu para eu voltar. É uma tortura escutar esse áudio. Porque eu saí do almoço e falaram, ai, volta mais tarde. Tem um áudio dela, ela pediu, tio Diz, você está dormindo? Tio Diz, você vai voltar aqui? Então, eu falo hoje para as pessoas, abracem, amem, perdoem, tentem ser mais do que os fatores, as situações, as adversidades da vida. E aproveitem momentos, colecionem momentos. É isso. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo reconhecimento e por lembrarem da Liz com tanto amor, com tanto carinho. Porque assim era ela. Muito amada. Olha, e mesmo com toda essa tristeza que a gente acabou de ver, ainda tem gente que quer se aproveitar. O Ministério Público de São Paulo investiga 31 perfis suspeitos de aplicar golpes online, usando fotos das vítimas da queda do avião da Voipass. Vamos ver. Parente das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, tem alertado sobre falsas vaquinhas e outros possíveis golpes nas redes sociais. O perfil é criado e colocam os nomes das fotos das vítimas e dão a entender que são administradas pelos familiares dos passageiros ou criam um perfil falso para homenagear as vítimas. Em nota, o perfil falso já foram retirados do ar após contato entre a promotoria e as plataformas da internet. A investigação está sendo conduzida pelo SAB-GAECO, unidade do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de crimes e ambientes virtuais. A família da advogada paranaense que estava no avião e atuava em defesa dos direitos de clientes de companhias aéreas, tinha pelo menos quatro perfis sob o nome de Laiana Varsata. Uma das contas que levava o nome dela na rede social pedia doações para a família e chegava a propagar o jogo do tigrinho de apostas online. A conta original da advogada foi criada em 2012 e tem mais de 10 mil seguidores. A viúva do piloto Danilo Romano, Talita Machado, de 27 anos, relatou que golpistas criaram perfis falsos para solicitar dinheiro em nome da família. Para ela, os golpes tornam esse momento ainda mais difícil e que estão roubando o luto. Outra vítima e que pelo menos tinha outros seis perfis é a carioca Isabela Pozzuoli. O namorado dela, João Ribeiro, aletou sobre o problema. O foco agora, segundo a promotoria, é dar continuidade ao monitoramento dessas ações com identificação de outros suspeitos. E veja a seguir, ex-ministro Delfim Neto morre em São Paulo aos 96 anos. e ainda, o balanço da participação brasileira nos Jogos de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. são 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E morreu hoje em São Paulo o ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto aos 96 anos. Ele estava internado desde o último dia 5 e teve complicações no quadro de saúde. Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal, morreu nesta madrugada aos 96 anos. Ele estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por conta de complicações em seu quadro de saúde. Não deve haver velório aberto ao público. O sepultamento também será aberto apenas aos familiares. Um dos mais influentes economistas do país, Delfim Neto foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo. Ele tinha 38 anos quando assumiu a pasta em 1967 e comandou a economia nos governos militares de Costa e Silva e Médici. Foi um dos responsáveis pelo chamado milagre econômico e também um dos ministros que assinaram o Ato Institucional nº 5, o AI-5, que endureceu o regime militar e permitiu a perseguição a rivais políticos do governo. Após o fim do regime ditatorial no Brasil, Delfim foi deputado federal por São Paulo por 20 anos. Na década de 1980, Delfim Neto se viu envolvido em um escândalo financeiro do regime militar. Ele foi acusado de desviar recursos públicos na forma de empréstimo da Caixa Econômica Federal ao empresário Assis Payne. dono do grupo Coroa Brastel. Em 94, Delfim foi absolvido das acusações pelo Supremo Tribunal Federal. É, e agora é hora de falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. É, aliás, o nosso último Momento Olímpico e mais uma vez quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. E o time Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas com uma ótima marca, não é mesmo? Com certeza, Kleber. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Os Jogos Olímpicos de Paris chegaram ao fim e a participação do Brasil foi a segunda melhor da história. Vamos ver agora um balanço. Após fazer a melhor campanha de todos os tempos em Tóquio em 2021, o Brasil chegou em Paris com muita expectativa e no geral correspondeu. No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas e ficou na 12ª colocação no ranking geral. Na França, o Brasil ganhou uma medalha a menos, mas ficou na 20ª colocação no quadro de medalhas. Isso na contagem do maior número de medalhas de ouro. Em Tóquio, o Brasil bateu seu recorde e subiu 7 vezes no lugar mais alto do pódio. Já em Paris, o time Brasil conquistou apenas 3 medalhas de ouro. Mas o que importa mais do que o primeiro lugar no pódio é o legado. E quando lembrarmos de Paris 2024, não terá como esquecer das mulheres. Pela primeira vez, a delegação foi formada por mais atletas da modalidade feminina do que masculina. As três vezes que o hino nacional tocou foi por conta delas. Beatriz Souza, a dupla Duda e Ana Patrícia e Rebeca Andrade que além do ouro conquistou mais 3 medalhas e fez o Brasil parar para acompanhar a competição com a americana Simone Biles que é considerada por muitos a melhor da história do esporte. E como ficou o quadro de medalhas, Fernando? É, Kleber, na liderança uma potência que sabe muito bem vencer. os Estados Unidos lideraram o quadro em boa parte do evento e fecharam em primeiro lugar. São 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. Um total de 126 medalhas. Logo depois, outra potência global, a China, que ficou empatada com os americanos nas medalhas douradas. São 40 medalhas de ouro, 27 pratas e 24 bronzes. Um total de 91 medalhas. Em terceiro lugar, o Japão, que mostra uma diferença impressionante do top 2 para os seguintes. Foram 20 medalhas de ouro para o Japão, 12 de prata e 13 de bronze. Um total de 45 medalhas. Seguindo, temos a Austrália com 18 medalhas de ouro, 19 de prata e 16 de bronze. Totalizando 53 medalhas. E fechando o top 5, temos os donos da casa, a França, com 16 medalhas de ouro, 26 de prata e 22 de bronze. Totalizando 64 medalhas. E o nosso Brasil ficou em 20º lugar nessa edição. Foram 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Total de 20 medalhas brasileiras. Tá certo, então, Fernando, os jogos acabam, ficam por aqui, mas a gente continua falando de esporte no nosso jornal, né, Fernando? Exatamente, nós vamos continuar trazendo as notícias dos esportes todos os dias. Muito obrigado, então, e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar agora ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto